Música Vamos lá, deixa eu tentar me explicar um pouco melhor Como que você faz pra lembrar de uma palavra que você acabou de ouvir em inglês e não esquecer aquela palavra? Às vezes as pessoas gostam de fumar pra relaxar só Você nunca sentiu nenhum efeito negativo, por exemplo, perda de memória? Que eu me lembre não A gente lembra das coisas pela emoção e pela repetição Quando a gente fala emoção, quer dizer, essa nova informação que você pegou Ela tem que estar linkada a alguma referência que você já tem Música 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 Então, por exemplo, eu acabei de gravar um vídeo falando da palavra ONLY. Eu aprendi ONLY, eu já lembro da música. Então, quer dizer, eu linkei uma coisa que eu não sabia a uma coisa que eu sabia. E agora aquilo faz parte do meu vocabulário. Eu faço aquele... Pode escreir naquela música. Tocou naquele cara na minha série favorita falar isso. Então, você linca uma coisa que você não sabe a uma coisa que você sabe. Vamos fazer o seguinte, a gente te ensina como que a gente consegue aprender. Aí você aprende e ensina pra gente o que a gente tem que saber. Isso é criar contexto. Você cria frases com aquela palavra. Você cria... Brasil is the only country... Posso falar assim? Pode. Ah, beleza. Então, eu entendi a palavra ONLY. Assim que você faz pra não esquecer. Óbvio que... If you don't use it, you lose it. Então, se você aprendeu aquela palavra, mas você nunca mais usar. Se achar que uma vez você aprendeu, aprendeu pra sempre. Também você vai esquecer. Só o que é bom durar tempo bastante pra se tornar inesquecível. Então, quer dizer, aprendeu uma nova palavra, que gerou um contexto. Tenta aplicar aquele contexto numa frase. Tenta pensar em como você usaria aquilo. E a partir daquele momento, usa. Tenta pensar em como você usa. Tenta pensar em como você usa. Tenta pensar em como você usa.